Olha aqui o que eu tô falando ó, marcação do Tite, ela é normalmente por zona, você vai perceber, percebe no gol do Kaleri, que você tem uma fila ali de 4 jogadores, às vezes 5, que vão tá aqui enfileirados na risca da pequena área, claro que aqui não é imóvel, a tática não é estática, mas você vai bater o escanteio, como aconteceu, você vai ter a marcação por zona, e por zona você vai fazer com que o jogador suba. O Kuka, durante muito tempo, se orgulhou de não sofrer gol de bola parada, e ele dizia que ele fazia sempre a marcação por zona, com 2 jogadores, pra marcar individual, pra perseguir individual. Então, por exemplo, se você tem na grande área o Gustavo Gomes, que é um homem muito forte na bola parada, você vai colocar ele em cima dele. É assim que o Kuka fazia. O Tite não costuma fazer isso, ele faz por zona. E o Palmeiras sempre teve muito sucesso no escanteio, colocando Gustavo Gomes, Murilo, Rony. E o escanteio cobrado pelo Veiga, vindo aqui no primeiro pau. Então você, batia o escanteio aqui, lembra do Palmeiras e Corinthians e Barueri? O Rony sai da marca do pênalti, pra entrar aqui e desviar de cabeça. E o Rony pequenininho, conseguia fazer o gol assim. Há um outro gol muito marcante, numa cobrança de falta de outro tempo, em 2020, que é a cobrança do Veiga aqui, no meio da área, e que o Gustavo Gomes consegue cabecear no meio da defesa do Grêmio. Gol de bola parada contra o Grêmio. Tem acontecido muito que a bola do Veiga tá vindo, ora, aqui, pra entrar o Gustavo Gomes, ou pra entrar um outro cabeceador como o Lopes. Mas ele tem variado, e às vezes vem cobrando mais aberto pra tentar encontrar um zagueiro aqui. Aqui no meio da área, perto da marca do pênalti. Mas não tá achando. Provavelmente porque a marcação já entendeu onde vem a cobrança do Veiga, e às vezes do Gabriel Menino, ou às vezes de um outro jogador. Então o que começou a acontecer muito, foi a cobrança curta, e depois uma saída pra área pra tentar a finalização de longa distância. Então o Palmeiras tem variado muito as cobranças de escanteio. Mas por que esta cobrança tradicional não tá resultando em gol? Só que a marcação por zona do Tite... tá sofrendo muito gol. Só um detalhe, né, PVC, que o filho do Tite, o Matheus Bach, que é responsável também por essa situação de marcação defensiva, né, de trabalhar esse tipo de cenário no Flamengo, essa é a atribuição dele na comissão técnica do pai do Tite, e é isso que tá acontecendo, que explicou o PVC. Vamos virar nossa chave pro Corinthians, então? Falamos aí no começo do programa bastante de Palmeiras e Flamengo, desse duelo da Copa do Brasil que a gente vai ter na quarta-feira, mas o Corinthians também joga pela Copa do Brasil, enfrenta o Grêmio, o primeiro jogo foi empate, e vive um dilema, né, PVC? Prioriza o Brasileirão e a fuga da zona do rebaixamento, tenta a Copa do Brasil, que pode valer um título importante na temporada, eu imagino que a cabeça do Ramon Dias esteja fervendo, Ramon e Emiliano, a família Dias em peso, sobre o que fazer nesse meio de semana. O Corinthians deve priorizar o Brasileiro... Diga? Não, 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 diz você primeiro. Não, eu ia perguntar se tem que priorizar a Copa do Brasil, priorizar o Brasileiro, o que dá pra imaginar no Corinthians nesse ambiente agora? Maninho, eu lembro muito, começou a lembrar de novo, né, muito o ano passado, porque o ano passado o Corinthians, quando chegou o Luxemburgo, ano passado, e ele falava de tentar ganhar a Copa do Brasil, e ele falava muitas vezes que tinha que esperar pra ver o que ia acontecer na data do jogo. E agora tá acontecendo isso. Hoje, em 18º lugar, a prioridade tem que ser o Brasileiro. Não tem alternativa. Tem que sair do 18º lugar, o time não pode ser rebaixado. Mas eu acho que ele vai tentar classificar com o Grêmio com um sistema defensivo forte. Com três zagueiros mais uma vez, ele não vai ter o Ranieri, né, porque foi expulso. Então acho que ele vai fazer a derramar o Félix Torres e Kaká, e vai tentar segurar como fez em outros jogos defensivamente, recomeçar o trabalho pelo sistema defensivo. E foi quando ele conseguiu equilibrar o sistema defensivo que fez as melhores partidas. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Perdeu o jogo pro Atlético, mas jogou bem. Unanimemente jogou bem. Acho que ele vai com o time titular e eventualmente tentar tirar um pouco de força se ele não conseguir vitória no final de semana no Campeonato Brasileiro. Aí ele vai ter que tirar a força da Copa Sul-Americana. Mas contra o Grêmio, ele vai jogar com linha de cinco defensiva, amarrar o jogo, tentar levar para os pênaltis e tentar a classificação. O Corinthians sempre vale lembrar. O Corinthians, se não ganhar título neste ano, viverá o seu maior jejum de troféus desde o gol do Basílio em 77. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar títulos de 54 a 77. E de lá pra cá, nunca passou cinco temporadas inteiras, seis, ele tá na sexta. 2019, 20, 21, 22, 23 e 24. Sem ganhar título. O máximo foi 84, 85, 86, 87. Foram quatro. Porque o Corinthians foi campeão em 83 e depois voltou a ser campeão em 88. Desde o gol do Basílio, nunca mais o Corinthians viveu uma seca de cinco anos. Que viverá se não ganhar nenhum título neste ano. Ô PVC, a gente sabe que ser rebaixado é uma desgraça, tá? Torna qualquer ambiente ruim. Mas ameniza o ano, vamos supor, como aconteceu com o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil no ano que caiu. Torna o ruim bom? Não. É não, porque, poxa, é um título importante, mas o problema é que vai ser rebaixado, né, PVC? Então, mas o Palmeiras fez isso em 2012. Tô errado ou não? É esse o ano, né? 2012. 2012. Aconteceu com o Juventude em 99, ganhou a Copa do Brasil depois de ser rebaixado, só que não precisou jogar a Série B porque houve a reviravolta da Copa João Belange. Aconteceu isso com o Palmeiras em 2012, ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado no final do ano. E, para ilustrar um pouco disso, o Internacional não ganha nenhum título desde 2016. Você se lembra mais do título gaúcho ou do rebaixamento? Do rebaixamento, evidente. Evidente. A gente costuma dizer que em 2016, só um parênteses, tá? Em 2016 o Inter começou com a maldição da valsa, porque quando o Inter ganhou o gauchão, o Eduardo Sacha pegou a bandeirinha de escanteio e dançou a valsa, dizendo que o Grêmio não ganhava títulos há 15 anos, a valsa dos 15 anos. Sendo que o Grêmio nem estava na decisão, a decisão foi com o Juventude. Então, parece que ali se estabeleceu a maldição da valsa, que depois o Inter foi rebaixado e não ganhou mais nada. É duro falar, é duro falar isso, não é bom lembrar. Mas não tem como tornar um ano de Série B bom na FVC, mesmo que título nada, não resolve. Não, não resolve. Não resolve. O que resolve depois é a festa da Série B. A festa da Série B, que o Internacional nem viveu, porque o Internacional subiu em terceiro lugar. O campeão da Série B, quando o Internacional subiu, foi o América. Segundo. Foi em segundo lugar. O campeão foi o América, né? Foi, foi o América. E o que atenua, por exemplo, o Corinthians não vai se lembrar de 2008 como um ano feliz. 2008 não, 2008 como um ano feliz. Quase ganhou a Copa do Brasil e teve uma... Subiu subindo, né? Subiu fácil. Fácil. Mas não é que é feliz porque você começa a ganhar todos os jogos. Você sabe que você está na Série B. Você começa a ganhar todos os jogos, vira uma festa. Mas é uma festa com um copo d'água, né? Não dá para tomar um champanhe. É. Tem que tomar, brindar com água. Então é uma festa, sim, pela metade. Isso aconteceu com o Palmeiras em 2003, mais do que em 2013. Aconteceu com o Corinthians em 2008. Aconteceu com o Vasco em 2009. De você, como é, você começa a ganhar, jogar, jogar, jogar. Você viu que vai subir? Aí vira festa no estádio. Mas não paga. Nada paga. Não é para cair. O Corinthians precisa tentar ganhar um título. Para tentar ganhar um título, precisa se estabilizar em 14º, 13º lugar. Agora, se o Corinthians se classifica contra o Grêmio amanhã, nos pênaltis, digamos, e aí ele vai ter Copa do Brasil de novo daqui a três semanas, e nesse período ele consegue se estabilizar em 12º lugar, aí ele volta a pensar em título. Até lá, ele tem que pensar em não cair. E é isso que o Ramon Dias vai fazer. Agora, o curioso é que o Ramon Dias, até agora, ele está em um tom leve, né, brando. Ele não teve nenhum nová-barrá. Não teve nenhum nová-barrá. Ou porque ele não está confiante, ou porque ele está soberano, achando que não. Aqui no Corinthians é diferente do Vasco. Já chegou dizendo que é diferente do Vasco, que a situação é muito diferente, que a estrutura é muito melhor. Mas o problema é que time grande, quando entra nessa roda viva, é igual o caminhão do atoleiro. O Fusquinha, Marinho, a gente tira. Tu pega no para-choque, eu pego no outro lado, põe o cara para acelerar, a gente levanta ele na raça. Tirar o Fusquinha do atoleiro, o motor é muito menos potente, mas é muito mais fácil tirar do que tirar o caminhão. O caminhão atola. Com certeza. E atirar do atoleiro, não tira. Tem que chamar uma multidão para tirar o caminhão do atoleiro. É esse o peso que o Corinthians tem, se ficar vivendo uma, duas, três, quatro rodadas, não a segunda, terceira, quarta, quinta rodadas. Dessa vez é a vigésima primeira, a vigésima segunda, a vigésima terceira. Você está vendo o campeonato se aproximando do fim, você não consegue tirar. Sabe, ô PVC, que o de primeira contagia as pessoas na vontade de fazer gracinha, né? O nosso produtor, o Calvoso, ele me mandou o seguinte, olha, a Série B é tão irrelevante que ninguém é bicampeão dela. É óbvio, né? Quando tu ganha, tu sobe, tu não tem como ser bicampeão consecutivo. Então, olha lá, a Série B é tão ruim que ninguém quer ser bicampeão. Óbvio, é impossível. Deixa eu parar de rir aqui e falar uma coisa séria. PVC, o Grêmio deve espelhar novamente o sistema de três zagueiros com o Corinthians. E pode ter uma surpresa nesse jogo. Eu queria a tua opinião se isso pode modificar demais o sistema, que é o retorno do Diego Costa. Ele voltou a treinar e pode ser a alternativa para encarar o Corinthians nessa quarta-feira. O Diego vai mudar demais a movimentação do ataque do Grêmio, que tem sido bastante móvel, né? Me parece que os atacantes abrem e o Cristaldo faz aquele avanço entre eles. Tem sido o Soteu e o Pavon. E o Diego Costa, onde entra nesse cenário de setor ofensivo do Grêmio? Eu acho que ele só melhora o Grêmio. Se ele estiver fisicamente apto, ele melhora muito o Grêmio. O Renato quer contar com o Diego Costa. Ele não está contando com... Ele está jogando com o Cristaldo como homem móvel e fazendo um 3-4-2-1 em que o Cristaldo é o centroavante, mas é o centroavante falso. Ele sai da área para entrar os dois em diagonal, o Pavon e o Soteu, por exemplo. Mas porque ele não tem o centroavante. Se ele tiver o centroavante, ele pode fazer 3-4-2-1 com o Cristaldo e o Soteu, ou com o Pavon e o Cristaldo. Ou ele pode voltar para o 4-2-3-1, aos poucos. Não no jogo de amanhã, mas depois. E ele põe o Cristaldo logo atrás do Diego Costa, que é o homem que serve. O Cristaldo é muito mais um assistente do que um goleador. Então, tem faltado o goleador no Grêmio. E acho que o goleador é o Diego Costa. O Diego Costa começou a temporada dele no Grêmio, vamos lembrar, que ele tinha cinco gols em quatro jogos. ele teve o melhor desempenho no início em qualquer clube desde que chegou ao Chelsea em 2014. Em dez anos, era o melhor início de trabalho dele como goleador. Mas aí ele teve a lesão. ele foi artilheiro do estadual sem jogar todo o estadual. É importante dizer que ele chegou no estadual na metade, me parece, da primeira fase e terminou como artilheiro da competição. O Grêmio venceu mais uma vez o campeonato gaúcho com uma participação interessante demais no Diego Costa. A questão de espelhar sistemas, PVC, porque o Grêmio empatou com o Corinthians duas vezes. E a gente falou aqui no de primeira sobre colocar sistemas semelhantes, espelhar o sistema tático com o adversário. Isso pode ser o trunfo do Grêmio nesse jogo da Copa do Brasil? Eu acho que não. Sabe o que eu acho, Marinho? Tendo o Diego Costa e jogando com o Couto Pereira, eu não espelharia. Porque o Grêmio volta a ter uma capacidade de jogar de jogo que mostrou na reta de chegada da Libertadores. que torna o Grêmio melhor. Vamos pensar o seguinte, o Grêmio joga como mandante, como a maior parte da sua torcida perto de 30 mil pessoas no Couto Pereira. Acho que vai dar perto de 30 mil pessoas no Couto Pereira. Espelhar o Corinthians tem significado empatar com o Corinthians. Foram os dois jogos recentes, um a um no Campeonato Brasileiro e o 0 a 0 da da Copa do Brasil. Então, para o Grêmio não é cenário, não é bom empatar o jogo e levar a decisão para os pênaltis. E com, digamos, um time com Marquezine, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo, Dodi e Pepe, Pavon, Cristaldo e Soteudo e Diego Costa na frente, esse time pode ganhar do Corinthians. Esse time pode jogar de uma maneira mais leve para vencer o Corinthians. E não ficar amarrado num jogo em que os dois sistemas se combinam e se espelham e ficar empurrando o jogo para a decisão para os pênaltis. Acho que o Grêmio com o Diego Costa fica um Grêmio mais forte do que o Corinthians e com grande possibilidade de ganhar o jogo em 90 minutos. Perfeito. Eu só colocaria o Vilha Sante, tá? Só colocaria o Vilha Sante, porque eu gosto. Eu gosto bastante do Vilha Sante. O Renato também. O Renato também. Eu perguntei para o Renato na semana do jogo do Estudiantes, eu não tinha prestado atenção que na semana do jogo do Estudiantes ele já tinha viajado para a Copa América nos 10 dias anteriores e perguntei para o Renato por que o Vilha Sante não joga contra o Estudiantes? Ele já não joga o jogo, já está na seleção do Palmeiras. Foi vacilo meu. Eu acho que viria Sante e PP e o Doge espera no banco. eu vou lá. Vamos lá. Obrigado.